Eu queria que você contasse um pouco como é conviver com essas figuras, com esses caras, com o Gunter Steiner, como chefe de equipe, com o Magnussen, com o Grosjean, eles são exatamente daquele jeito que aparecem na série e como é que é a sua relação com o Steiner, hein Pietro? Eu acho que, primeiramente, eu gostei muito da série da Fórmula 1 no Netflix, eu achei bem legal, eu acho que eles fazem um ótimo trabalho, todos os episódios são muito interessantes, mas é claro que eles exageram tudo um pouco, né, pra fazer um pouco mais de drama. Na vida real não é exatamente assim, porque às vezes parece que a equipe não é profissional, mas a equipe é muito profissional, o Gunter, ele é um cara bem direto, sempre foi muito direto comigo, com todo mundo ele é muito direto. Então, às vezes, quando parece que ele é um cara muito agressivo, mas não é assim, eu acho que a série, eles criam um pouco de drama, exageram um pouco pra TV, entendeu? Então, é isso aí. E recentemente, né, Pietro, você anunciou que tava saindo da Super Fórmula, né, inclusive substituído pelo Sérgio Sete Câmara, e essa saída tem ligação direto com o fato de você ser piloto da Haas? É, quando eu tinha assinado na Super Fórmula, não era reserva ainda da equipe da Haas, a Fórmula 1, sendo reserva agora muda um pouco meu calendário, minha prioridade, também com a pandemia acontecendo, os calendários vão ser muito mais corridos, sabe, vai ter, vai, a gente não sabe qual vai ser o novo calendário, mas eu acho que o calendário vai ser muito mais apertado, e sendo reserva, é, provavelmente eu vou ter que ir na maioria das corridas de Fórmula 1 com a equipe Haas, então essa vai ser minha prioridade agora. Tamo vendo outras opções pra correr, mas primeiro temos que superar essa pandemia, é, é, e tudo voltar ao normal, pra gente ver exatamente qual vai ser, é, o novo calendário de todos os campeonatos, que vai mudar tudo. Agora tem uma que não tem jeito, né, todo mundo pergunta, porque faz parte, Pietro, você vai ter que responder ela o resto da sua vida, qual o peso do sobrenome Fittipaldi na sua carreira? Não, eu acho que o sobrenome ajuda muito mais do que prejudica, é, tem uma família que entende muito sobre automobilismo, isso me ajuda muito, eu tenho meu avô, o Emerson, é, o meu tio-avô, o Ilcinho, meu primo Cristian, eu tenho um tio que é italiano, Max Papis, também trabalha na Fórmula 1, então tem uma família que entende muito sobre automobilismo, e claro que isso ajuda, e, e abre porta. Abre porta, mas no final, é, o mais importante, eu preciso demonstrar resultado e velocidade, é, e sobre a pressão, é, eu tô fazendo o que eu amo, que é, é, lotar carro de corrida, e correr, e, eu quero ir bem, então a pressão, maior pressão vem de mim mesmo, mais do que qualquer outra pessoa, a pressão que eu coloco em mim mesmo de ir bem é, é, muito mais do que qualquer outra pessoa pode colocar. E ainda em cima dessa pergunta, né, sobre o sobrenome Fittipaldi, eu quero saber se a sua família, de alguma forma, te orienta, te passa alguma instrução, como é que é, né, essa questão da sua família dando dicas pra você nas pistas? Sim, minha família ajudou muito, e claro que eles sempre estão tentando ajudar, estão dando dicas, mas, primeiramente, meu pai e minha mãe, é, foi nos que mais nos ajudou, é, eu e meu irmão, eles sacrificaram tanto pra, pra gente poder ter a chance de, de correr, é, e de seguir nossos sonhos, é, e também, o, meu tio, o Max, é, papis, sempre na minha carreira, tudo, ele sempre tava lá do meu lado, é, me dando conselho, o Christian também, é, o meu avô também ajuda, então a família inteira sempre esteve lá ajudando. É, bacana, né, bacana o Pietro Fittipaldi respondendo pra gente, né, muitas questões que, claro, são feitas, né, pra ele, algumas envolvendo, inclusive, o sobrenome dele, né, porque tem gente que acha que ele só chegou onde ele chegou por causa do sobrenome, é, claro que o sobrenome ajuda, mas não é bem assim, né, o cara tem que ter talento, o Pietro foi campeão, né, nas categorias de base, é, pra chegar na Fórmula 1, correu na Fórmula Indy, correu em carro de turismo, e, e tá há dois anos já, como piloto oficial da Haas, né, primeiro ali nos simuladores, depois como piloto de testes mesmo, hoje piloto reserva, já esteve, é, na pista, é, com o carro da Haas, né, em testes coletivos, então ele, é, e eu lembro da primeira vez que ele me falou que a Haas tinha, é, o chamado, que foi antes até, é, dele, é, sofrer milhas de Indianápolis de 2018, né, que ele participaria na Fórmula Indy, ele não pôde correr as 500 milhas de Indianápolis em função desse acidente, e, 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 eu encontrei com ele, porque eu fiz a cobertura das 500 milhas, né, pela TV, e, eu encontrei com ele, ele tava lá se dedicando pra caramba ao tratamento, né, em Indianápolis, na época, e ele já me dizia, é, e a Haas tinha me chamado pra, é, virar um piloto da Fórmula 1 também, ajudando a equipe, é, nos simuladores, enfim, o convite, graças a Deus, o convite permaneceu, ele se recuperou do acidente, e ele tá lá há dois anos, cara, se ele tá lá há dois anos, é porque ele, ele, de alguma forma, ele contribui pra equipe, nós não vimos, né, não temos como ver, porque essas, é, é, essas informações são muito, é, internas, né, elas, elas são muito exclusivas, mesmo de quem trabalha na equipe. O carro é desenvolvido por todo mundo, todo mundo ajuda a desenvolver o carro. Exatamente, perfeitamente, Lele, então. Não são só os dois pilotos principais. É, as informações, elas ficam ali pra galera que trabalha, mas, com certeza, isso dá pra, é, afirmar sem medo de errar, com certeza, ele produz muito, porque ele tá lá, até hoje, né, e, inclusive, com a equipe, é, correndo atrás, né, pra, é, conseguir também a super licença para o Pietro Fittipaldi poder, é, estar à disposição, é, das equipes pra correr, da própria raça, para correr na Fórmula 1 em breve, Leandro Boldaquiano. É, e esse caminho, né, é interessante essa questão do sobrenome, eu acho que, obviamente, todo mundo, é, conhece um Fittipaldi, já, já acompanhou, e, 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 claro que a questão do automobilismo, na verdade, é porque, assim, o cara que nasce numa família dessa, ele automaticamente, com três, quatro anos, ele já vai sentar num kart, por exemplo. Então, assim, é muito natural que aconteça isso, assim como é natural também que haja comparações. Não acho que a gente tem que fazer esse tipo de comparação com nenhum, o outro, apenas que ele tem, sim, uma, uma veia que corre o automobilismo, desde o começo, você trabalha, ele trabalha isso, ele já gosta de kart desde pequeno, assim como, basicamente, todos os pilotos que viraram bons pilotos, começaram com três, quatro anos. Então, vamos acompanhar, vamos ver se, de fato, ele consegue se firmar, pena que não temos corridas, não temos finais de semana de Fórmula 1 para poder ver se ele poderia participar, pelo menos, de alguns treinos. América!